A pessoa realmente que me impressionou, que mudou muito a minha vida, foi o Dorival Caymmi, porque ele tinha aquele violão dele de aço, que ele tocava, aquela voz muito poderosa, mas ao mesmo tempo, é engraçado, porque tanto o violão como a voz do Caymmi, eles têm uma emissão muito parecida, quer dizer, o violão é muito forte e a voz também é muito forte. É ao contrário do João Gilberto, que faz uma voz muito suave e um violão muito soft também. Mas todos os dois têm um talento enorme para colocar tanto o voz como o violão no mesmo nível sonoro, de tal forma que tanto um como o outro está sempre suando equilibrado. E me impressiona muito nessa época, porque eu começo a ouvir as músicas do Caymmi, começa com aquelas canções praeiras, naqueles discos de 10 polegadas e tudo, e você fica impressionado, porque a harmonia dele, que ele utiliza, e o jeito como ele toca o violão, não é próprio de quem apenas acompanha uma melodia na voz, mas é sim, muito mais do que isso, é um instrumento que procura, vamos dizer, decorar essa ambientação do ponto de vista sonoro. Então, o violão, ele tem interferências na música, que, se você tirar o violão, a música vai ficar faltando coisas dentro da própria música. Ou seja, o Caymmi, a música do Caymmi é a sua voz e o seu violão e as suas histórias. Então, isso é uma coisa que eu senti muito. Eu sinto, por exemplo, que na música que eu faço, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ele, o violão está muito integrado na composição, quer dizer, tanto na voz, no canto, e na relação dos dois. E é impossível você, para mim, fazer uma canção sem o violão, entendeu? Então, o violão, ele praticamente, ele dialoga o tempo todo com essa ideia da composição, porque, às vezes, ele solicita de você uma voz que você talvez não tenha usado antes, mas ele está pedindo. Então, você vai, porque acaba que esse diálogo de voz com o instrumento é constante, quer dizer, ao mesmo tempo que a voz também inspira o violão, o violão também pratica uma espécie de chamamento vocal em que você vai atrás. Então, acaba que uma coisa vai fundindo na outra, e isso vira uma parte, é uma parte inseparável, vamos dizer assim, da composição. É um ponto de partida muito consistente, né? Porque, realmente, o voz e o violão do Caymmi tem estímulos musicais, assim, que ainda não foram tão decifrados, né? Porque não se vê tanto, né? Eu acho sensacional você lembrar disso. O disco de voz e violão que a gente ainda não chegou, e é um clássico. E aí, talvez seja um disco, realmente, para a gente não decifrar mesmo, né? Porque ele é muito misterioso, assim, na sua relação da voz com o instrumento. É para a gente, realmente, ficar ouvindo, sentindo, né? E saber que, de fato, aquele violão é um violão muito característico daquele autor e daquela voz, né? Quer dizer, eles são indivisíveis, são inseparáveis e ambos precisam um do outro para a coisa funcionar. E aí, secondary.